Música Fala ai galera, beleza? Sejam bem vindos ai a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje to com mais uma corrida aqui no GTA Canucks Race of the Week E tava recomendado o XF, mas eu acabei pegando o T20 no Osiris Mas vamos lá Eu não sei se vai dar boa ter pegado outro carro Mas mesmo assim, velho, eu não li a descrição, só fui ler depois que eu já tinha selecionado o carro Mas, bora lá Pelo que eu tô vendo a corrida aqui, a corrida é bem feita Já gostei do estilo dela, assim, passando por debaixo de... Tipo uns túneis que o cara criou ai E vamos lá moleque, eu acho que é pra seguir reto aqui E agora eu não entendi Nossa, que massa velho, que massa Eu acho que é isso aqui que eu tenho que fazer Aí, acertei Por enquanto tá dando certo aí de Osiris, hein Nossa, quase que eu erro, velho Eu jurei que eu ia cair, mano O cara já me passou ali o conta mod Mas não tem problema não, a gente alcança ele ainda Vem aqui pelo meio Eu não sei o que que aconteceu E agora? E aí? Onde que era pra cair? Cadê o checkpoint? Epa, pera aí que eu buguei agora Não, cai certo, cai certo ainda Nossa, que cagada, velho Eu caí no lugar nada a ver, ainda vem certo Vamos lá, agora eu passo aqui Será? Ah, provavelmente é pra entrar nesse All Ride Nossa, velho, eu gostei da corrida, hein Muito massa Parabéns aí pro criador Muito top a corrida Já cai aqui no tubo, pera aí Isso Agora eu acho que eu tenho que subir Vamos lá, tem um Nitrox aqui já Vamos, vamos Nossa, que top Tô subindo lá pro céu lá Daqui a pouco eu vou chegar lá na lua Isso, vem aqui agora E aí? Ah, não cai, não cai Ah, não cai lá em cima E... Ah, velho Por isso que eu não queria que caísse lá em cima Era disso que eu tava falando Massa, vamos lá Já tamo aqui de volta, restauramos Deixa eu desligar a rádio E agora? Será que era pra girar assim mesmo? Nossa, que massa, velho Que massa, olha isso, mano Vai dar merda, quer ver? Ah, uou, conseguimos ainda Consegui me recuperar Vai, vai Pula aqui Isso Eu não tô vendo nada Cadê? Ali o check point Deixa eu virar o carro pra cá já Porque senão ele vai cair fora Ai, caiu Boa Vamos lá, hein Tamo indo certo até agora Só pequenos erros aí Durante a primeira volta Mas mesmo assim Tamo indo certinho Essa corrida aqui é duas voltas É grande pra caramba a corrida Eita Nossa, que top Dá pra passar por dentro do ferro ali Eu até freiei achando que tinha que passar em algum lugar específico Mas o ferro é fantasma Vamos lá Ó, mais uma rampinha aqui Vamos Ah, já tô vendo o check point Só deixar o carro ir que vai certinho A corrida foi bem feita, velho Olha que da hora Isso caiu aqui Nossa, que da hora, mano Ficou tipo um desenho na plataforma aqui Ah, os cantinhos da varanda do prédio Ah, isso é uma varanda Isso aí Eita, e agora? Nossa, eu caí na trap aqui Não engano Ó, não vai dar Olha lá, falei? Estoura logo, vai Vamos, vamos Aí Nossa, dá pra ir Eu desistindo ali Vamos lá Vem aqui pro meio Isso Boa Não era pra acontecer isso, né Mas Aí, consegui recuperar Tamo indo certinho Tamo tomando distância do cara ali Dez segundos Isso Vamos Cadê o check point? Tá no chão? Isso Isso Falta quanto check point pra acabar? Nossa, falta Cinco Sei lá Não tô afim de fazer contas agora Mas vamos lá Aqui Entrar aqui Vamos passar na Los Santos Custom, hein Nossa, sai do fora Bati o carro ali Vamos entrar aqui na Los Santos Passamos por ela Vamos cair dentro do tubo de novo Aí não bate o teto Não bate Não bate Isso Perfeito, moleque Boa Uh, caímos aqui E agora Ah, segunda volta, hein Agora eu já conheço a corrida Agora vai ser muito mais fácil de passar sem erro Vamos lá Já cai virando o carro aqui, ó Sim Já era Já não precisa frear Porque o carro já freou no chão mesmo Todas habilidades ninjas aqui Agora vem pelo meio Aqui já tá suave Vou passar muito mais fácil isso aqui Do que a da primeira vez Já cai assim Recupera Vem aqui pelo meio Sim, suave Aí o carro vai dar aquela bugada de novo Ainda bem que tinha um prédio aqui Se não fosse esse prédio eu estaria lascado Vamos lá O meio tem um segundo de distância do cara Então só melhorando aí Só progresso na corrida Agora vem aqui no meio Calma Ai, quase que eu bati no prédio Só foi por pouco Calma, o checkpoint tá ali embaixo Aquela hora eu meio que bati no prédio Mas mesmo assim isso aí não atrapalhou Nossa Não, não vira Aí, boa moleque Aquela placa ali Eu não sei pra que que ela serve Mas Vamos pular aqui já Já vira o carro Ó, vai engatar certinho Ó Nossa moleque É isso que eu tô falando de perfeição Velho Quando o cara tem habilidade Não dá outra Velho Ó lá Passamos aqui de boa Aquela hora eu dei uma erradinha aqui Ó GG moleque Quando você aprende a fazer a corrida Não tem erro Agora é só subir aqui Cai lá na plataforma Ó Vou cair com estilo ainda Ó Vai vendo Ó Ó Nossa moleque Tô falando Velho Não tem outra Mano Quando o cara aprende a fazer a corrida Já era Agora vamos descer assim ainda Com estilo Ó Ó Vai vendo Agora dá aquela arrumada E passa o motoqueiro aqui Beleza Aí foi embora Agora é só completar Ó Vem aqui de boas Essa parte aqui É mais fácil Joga o carro pro lado Aí dá mais um girinho Cai certinho pro lado do checkpoint Nossa moleque É muito profissionalismo Aqui a gente já conhece essa parte Agora tá passando um caminhão Beleza Beleza moleque Passou uma carreta Do nada Na rua Ó Acho que agora foi embora Vamos lá Vamos descer aqui Moleque Agora descer rapidão E já pular aqui Porque a gente tem que terminar Essa corrida Quanto mais cedo possível Pelo menos que eu tô Trinta segundos do cara Demais Ó Vou cair certinho naquela ali Que eu falei que era uma varanda Do prédio Mas na verdade é só o teto Aí viu Caiu Vem pra cá Agora aqui Esse é o ride Que dá mó engano aqui Nem parece que é pra vir por aqui Mas é isso aí Vamos lá Pulou Agora vira o carro É Aqui não deu Não teve como cair certo Porque Sei lá Não sei se é Se é pra cair assim mesmo Ou se eu que fui burro Mas vamos lá Agora é só pular aqui Acelera Acelera muito Pulou Ó Acho que eu não vou conseguir cair Aonde eu tô pensando que eu vou Não, 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 não Ah, velho Vai, 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 vai Vai, carro, vai Não, eu não acredito, velho Eu não acredito que eu vou ficar preso aqui Na última volta Faltando Um check point Praticamente Caraca Ainda bem que eu tava muito longe Do maluco, velho Essa foi por muito pouco, mano Olha lá Trinta e nove segundos do cara Velho Agora até eu me preocupei, mano Falei, putz, ferrou Vixe, e agora, criador Não, você não deu essa mancada, né, criador Ah, não, velho Eu não acredito, mano Ai, 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 ai As habilidades As habilidades ninja Nossa, moleque Eu vou perder a corrida Mas Não, eu vou perder essa corrida, velho Caraca, criador Que mancada, mano Ai, agora foi Agora foi Agora eu passei Finalmente Consegui passar isso aqui Agora tá tranquilo E favorável Eu acho que o cara Tá me esperando ali Na linha de chegada Eita, bati num lugar Mal nada a ver agora Mano, eu fiquei Mal tempão preso ali Naquela parte Agora eu tô preso Num lugar nada a ver aqui Aí, consegui Isso Pulou Não bate Opa O cara tava me esperando Aí sim, velho Gostei Valeu aí Conta mod Me esperou É nóis Agora terminar aqui Bom, galera O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aqui no like Isso aí Valeu Falou